Minha amiga linda, tudo bem? Miga, bora testar produtos, maquiagens da abelha rainha que chegou semana passada pela net distribuidora Então a gente precisa testar, né amiga? Já deixa o like bem cheiroso, maravilhoso, maroto do nosso amordizão Se inscreve no canal se você gosta da abelha Se você tá conhecendo, se você tá começando a revender Amiga, é muito importante esses vídeos pra você pegar eles E tá lá no seu grupo com as suas clientes, maravilhosa, tá bom? Sempre venho com vídeos aqui no canal da abelha rainha Tem um playlist aqui cheio de novidades, vídeos de lançamento Tudo do da abelha rainha, então se inscreve também Fica por aqui, minha linda E vamos começar essa maquiagem Bom, os produtos que nós temos aqui pra testar hoje é O iluminador em gotas, ó Na medida que eu for usando eles, eu vou lendo sobre eles no catálogo, tá? Iluminador, vamos testar também o delineador líquido branco Tô muito ansiosa nele Vamos testar também da Love Colors, o nosso Blush Magic Confesso que estou com medo Você me mandou também os dois gloss Ó, ela mandou o verde E mandou também o preto Que depois fica também vermelhinho na boca, né? Eu acho, ela mandou os dois Esse daqui tem vídeo no canal e ele não deu certo, lembra? Aí ela mandou outro Então assim, eu vou testar ele, não aqui no vídeo, tá? Hoje nós vamos testar esse escuro aqui, ó Porque esse daqui já tem vídeo aqui no canal Mas eu vou testar ele lá no Instagram E daí eu já mostro pra vocês aqui nos stories do YouTube também, tá? E nas comunidades, tá bom? Então eu vou ficar orando aí pra quando eu for usar Pelo menos esse dar certo, porque o outro não deu Nós vamos testar esse daqui hoje, tá? Que é o escuro, que é o Black Magic, ó Vamos testar ele, então Bora começar a testar esses lançamentos da Dona Abelha Rainha Vou preparar minha pele usando a base, ó Base multi-benefício A base que contém ácido hialurônico A minha pele já tá cuidada, tá? Já fiz já todo o tratamento de rotina Rotina dia E agora eu vou aplicar a base que contém ácido hialurônico Que eu adoro essa base, gente Ela é muito boa Ó Aplicando aqui uma quantidade até aqui Razoavelmente boa Agora já foi, né? Vou ter que limpar aqui E vou esfumar ela, a base Espalhar a base com uma esponjinha, tá? Vamos lá Ó, amiga Já espalhei toda a base, tá? Eu cortei e terminei sozinha de aplicar Porque tem vídeo dela aqui no canal Explicando melhor Pra gente ganhar tempo Eu pulei essa parte de fazer junto com vocês De aplicar toda a base Vamos de corretivo Vou usar o quarteto, ó De corretivos Que eu gosto muito dele Tô usando ele sempre pra poder acabar logo Porque Ah, pra economizar, né, gente? Não tá comprando produto Sendo que tem Então eu quero acabar com esse daqui Pra poder comprar outro Ó Vou aplicar aqui todo o corretivo Vou esfumar com pincel Porque corretivo eu gosto mais de esfumar com pincel mesmo Tô misturando duas cores, tá? Tô misturando esses dois aqui, ó Vou colocar um pouquinho aqui também Um pouquinho aqui Assim E vou tá esfumando com pincel Pronto, vingas, ó Escolhi bem o corretivo Pra fazer aquele efeito de iluminação E vou aplicar embaixo Onde eu coloquei o corretivo O pozinho Nós vamos usar esse pozinho aqui, ó HD Aquele pó Transformador Alta definição Que eu amo Tá aplicando ele aqui embaixo Onde a gente colocou o nosso corretivo Pra que cair tudo aqui Os pó Eu amo esse pó da abelha rainha, gente Esse pó aqui fininho, sabe? Ele é muito bom Eu adoro ele Ele é fino Eu gosto de aplicar aqui Pra não pesar tanto essa parte Onde iluminei com corretivo Eu coloco o pozinho branco Esse daqui você já sabe, né? Que eu faço sempre Ó E no restante do rosto Eu vou usar o nosso pó É... Da shiny colors Não, da abelha rainha Mesmo pó compacto Aquele pó que tem vitamina E, né? Na cor escura, tá? É... Pó compacto super matte Que ele é mais do meu tom de pele Eu gosto de aplicar ele No restante do rosto Onde não tá o branco Eu coloco ele Na cor escura, tá? A minha cor Que eu acho que é a cor mais escura Que tem Dessa linha aqui de pó Meus pincéis são tudo Com cheiro de perfume Que eu vou pra igreja Me maquio, né? Eu passo perfume aqui Aí eu vou também com o pincel aqui Mas pincéis ficam tudo Com cheiro de perfume Eu preciso lavar eles Ó Espalei todo o pó Eu amei esse pó aqui Da abelha rainha Eu acho que a abelha rainha Acertou muito Graças a Deus Porque o outro é muito acinzentado, né? Agora nesse daqui deu certo Então pó escuro A R Onde não tá o pó branquinho No restante do rosto Passei esse Nos olhos, ó A sobrancelinha Eu não vou fazer nada não Porque ela tá bem pintadinha Eu fiz o favor de passar uma rena nela ontem A minha amiga fez a sobrancelha Aí sobrou rena, né? Eu fiz nela E sobrou rena E eu passei em mim Então eu não vou nem preencher Porque ela tá bem preenchida, né? Eu só vou dar uma arrumadinha Basta pegar o mesmo pincel Que eu usei no corretivo E vou dar uma arrumada aqui, ó Uma marcadinha, sabe? Bem de leve Vou dar uma limpadinha mais Assim, tá bom? E no olho hoje de sombra Como nós vamos testar o nosso delineador Eu vou testar ele com um delineado duplo, tá? Vou colocar um preto por baixo E vou colocar ele por cima Ou eu faço ele sozinho pra gente testar? Acho que eu vou fazer um olho ele sozinho E o outro olho com duplo Acho que é melhor, né? Pra gente poder ver qual que fica melhor Então eu vou fazer só um fundinho mesmo Um marronzinho no olho Vou usar o meu quarteto dia Que faz muito tempo que eu não uso ele Eu amava esse quarteto, gente Parei de usar ele Você acredita? Então eu vou usar ele agora aqui com vocês Ó Tem a corzinha branquinha Que eu gosto de colocar Embaixo da sobrancelha Eu vou fazer um esfumadão com esse daqui, ó Que é mais marcado, sabe? Vou fazer um esfumadão com ele Nossa, mas eu amava essa paleta, aliás Eu usava tanto ela Mas tanto E daí eu tava mexendo aqui nas coisas da abelha Eu falei, ué Nunca mais eu usei essa paleta Vou usar hoje Ó É muito pigmentado, né? Você viu que eu peguei do mesmo pincel E espalhei em um E espalhei no outro Porque ele é muito pigmentado Essa paleta Ela é muito bonita Ó Só vou fazer um esfumado mesmo Que eu faço sempre aqui com vocês E vou fazer o delineado Olha só como ele fica super esfumado Esse meu pincel aqui é da China, viu, gente? Eu comprei, acho que na época Faz muito tempo Foi no AliExpress Eu acho que foi no AliExpress Eu comprei Ó Vou espalhar aqui também Tudo Vou passar um branquinho aqui embaixo da sobrancelha E no cantinho do olho, tá? Esse branquinho que tem aqui Eu vou passar nos dois Vou pegar o branquinho Vou colocar aqui Ele é opaco, sabe? Essa paletinha Ela é muito bonita Muito boa Ó Volto com o primeiro pincel Vou tirar a marcação Assim, ó De um e de outro Pronto Vou tirar esse pó aqui de baixo Pózinho branco Ó, vamos tirar Ele já ficou um tempinho aqui, né? A gente tira A linha d'água Eu não vou passar nada, tá, gente? Eu vou deixar sem nada mesmo Senão ele ia dar Ó Cadê o branquinho de novo? Vou colocar aqui no cantinho do olho Aqui, ó Eu acho que fica muito bonitinho Eu amo esse efeito aqui, ó No cantinho com uma sombra opaca Acho que fica tão bonito, gente Ó, olha que bonitinho que fica, né? Eu amo Glória pro delineador Tô ansiosíssima Vou abrir com vocês Vou pegar o catálogo aqui Pra gente ler sobre ele, tá? Só deixa eu abrir aqui E já pego o catálogo com vocês Mas eu tava muito ansiosa nele A Emily, então A Emily tava louca Com o delineador branco Eu espero que ele seja pigmentado Porque eu gosto do delineador da abelha Eu só não gosto muito do pincel Que eu tenho dificuldade Mas eu gosto muito do produto, né? Já falei isso pra vocês Deixa eu pegar aqui a revista Que lindo, gente Ó, lançamento O queridinho das blogueiras Chegou Delineador líquido Alta pigmentação Alta fixação O branco realça as cores e efeitos Além de garantir um resultado sofisticado A sua making E aqui a menina está só com ele, né? Ela usa de duas formas Usa sozinha E aqui ela vai ser delineado lindo Que eu morro de vontade de fazer, gente Mas eu tenho um pouco de medo Mas o que a gente vai se aventurar aqui Ó, ele aqui E de R$19,99 Está por R$15,99 Com R$3,8 ml Tá? Esse produtinho aqui Delineador líquido para olhos Branco Eu tenho rosa Que eu amo Lembra do rosa? Vou até pegar ele aqui Pera aí, ó Eu tenho rosa Que eu amo o produto Só o pincel que eu tive dificuldade Provavelmente eu vou ter no branco também E agora eu tenho o branco, ó Tenho rosa e tenho o branco Ai, tô muito ansiosa Já quero o azul também Só pra fazer coleção Que a gente é dessas Ó, onde está, né? Eu sei que eu vou ter um pouco de dificuldade Mas vamos lá Vou passar nesse olho aqui Oh, desculpa Nesse olho aqui Que eu acho que pra mim É mais fácil fazer com vocês Bom, o pincel dele é bem parecido Com todos os outros pincéis Deixa eu dar uma chacoalhada nele, né, gente? Uma agitada É importante fazer essa agitação aqui Antes de passar qualquer produto líquido Pra misturar o produto Tá bom, minha florzinha? E agora vamos passar Ai, que emoção Que emoção Ó, um delineado retinho Eu já fiz Agora eu vou tentar puxar um gatinho Olhamos pra que dê certo Ó Ele é bom Eu só acho que assim como rosa Ele dá uma falhadinha Sabe? Aí é importante A gente vir depois cobrindo Assim, sabe? Como se fosse uma segunda camada, ó Vim cobrindo aonde falhou Mas eu acho que isso é Do próprio delineador líquido colorido Entendeu? Eu acho que A maioria deles tem esse problema Ó Aí vem por cima Cobrindo onde falhou Sabe? Mas eu não sei Eu acho que esse pincel aqui Eu me simpatizei mais com ele Do que com rosa Deixa eu ver se é tão diferente Assim É, eu achei que o do rosa Tem a ponta mais redonda Ó, tá vendo? E o branco tem a ponta mais fininha Se eu consegui não ver alguma diferença? Ó Não sei Eu acho que com o branco Eu consegui me Ter mais controle, sabe? Na hora de fazer o gatinho Ó Aí depois tem que vir preenchendo aqui Onde ficou Falhado Ó Mas assim que ele ficou sozinho Agora eu vou fazer no outro olho Com ele em duplo Tá? E já volto Pronto, moores Olha Ele duplo ficou assim Que eu sempre prefiro, né? Eu sempre prefiro ele mais no duplo Eu sempre prefiro ele mais no duplo Do que no branco sozinho Ele ficou assim no duplo, ó Que eu acho que ficou bem bonito Vou fazer o preto no outro olho, tá? Mas comenta aqui qual que vocês preferem Ele no duplo ou ele sozinho? Pronto, ó Os dois olhos Com o delineador duplo Sabe o que eu achei que ficou mais fácil? A gente fazer primeiro uma camada Um delineado grosso, branco E depois em com o preto, gente Eu acho que ele fica É muito mais fácil de fazer Primeiro com o branco E depois em com o preto, sabe? Eu acho que é mais fácil Eu gostei Eu achei que ficou bem bonitinho, sim O produto é praticamente a mesma textura, né? Que o rosa Que eu gosto bastante É mais um pincel mesmo Eu tenho dificuldade Embora com esse pincel aqui do branco Eu achei que eu tive mais afinidade Com ele do que com o rosa Então eu gostei, ó Eu passei umas duas camadinhas Ficou bem branquinho, bem bonito Aí ele vai amar isso aqui Seguimos Vou passar aqui rapidinho Só uma máscara de cílios E já volto Então eu vou passar essa máscara de cílios aqui Da Shine Colors E já volto, tá bom, amiga? Pronto, amiga Olha como que com a máscara de cílios Como que ficou diferente Como que ficou mais bonito Tá Vamos testar agora O nosso blush medic Ai que medo Tô com medo, gente Mas tem que testar, né, amiga? Ó, vou abrir com vocês aqui É aquilo Não vou nem querer muito Porque é aquilo Ele é verde A promessa dele é Que ele é verde E no rosto ele fica rosa Vamos ver, né Porque o batom daquela vez Já não deu muito certo Vocês viram, né? Ó A embalagem dele é bem parecida Com tudo da Shine Colors Da Love Colors Da Shine Colors É, a embalagem é bem parecida Ó, tá vendo? E vamos lá, né? Vamos testar Deixa eu pegar a revista aqui Pra ler um pouquinho sobre ele Ó Blush magic Que ele é verde Ele é verde Mas na pele fica rosa É só isso que fala Tem 2,4 gramas E de R$18,99 Está por R$13,99 Olha ele aqui Que é da coleção Magic, né, gente? Ó Tô com medo Tô com medo Não vou negar E olhando ele aqui Parece que ele tem uns brilhinhos Sabe? Vou deixar um vídeo aqui do lado Pra vocês poderem ver Parece que ele tem uns brilhinhos Né? Então Vamos ver Tô com medo, gente Como é que passa ele? Eu vou passar ele com um pincel Precisava de um pincel limpo, né? Vou passar com esse daqui Esse aqui tá limpo Com esse pincel aqui Dual Fiber Vou tentar passar com ele Ai, tô morrendo de medo, gente Ó Parece que ele é meio cremoso Ele é tipo de uma pasta, ó Tá vendo? Ele é uma pastinha Será? A gente ia ficar rosa? Ó Vou aplicar E eu tô por cima de base, né? E eu tô por cima de base Aqui no rosto Não tô vendo nada rosa, não Deixa eu colocar no meu braço Que não tem nada Que não tem base Deixa eu aplicar aqui Pra ver se ele fica rosa Ó Tô aplicando aqui, ó Pra ver se ele fica rosa Aqui no braço Nenhum pincel fica rosa O pincel continua da mesma cor Ó Não tá ficando não, gente Tem que esperar também? Será? Não fala que tem que esperar nada Olha Aqui não ficou nada rosa No meu rosto Eu acho que tá ficando, ó Ó Eu acho que ele tá começando a querer Ficar rosinha Estão vendo? Bem clarinho No meu braço não ficou, não Eu acho que aqui no rosto Eu vindo de um lado pro outro Tá vendo? Mas ele fica meio lado, gente Ai, não sei se eu gostei Ficou Apareceu o rosa agora Agora apareceu o rosinha Bem clarinho, ó Só no meu braço aqui não No meu braço não tá conseguindo ver nada Mas na bochecha, ó Ficou um rosinha bem clarinho Ó Vocês tão vendo aí, né? Bem clarinho ali que sem nada E aqui com Mas ele, ele é Ó Aqui no pincel também ficou rosa No meu pincel, ó Ai, esse daqui deu certo Mas ele é cremoso Eu não gosto muito Aqui agora Esse cremoso Eu não gosto muito Eu gosto de coisa seca no rosto Ó, ficou bem rosinha agora Ah, agora deu certo Só esse cremoso aqui Que eu não gostei muito, não Porque quando a gente aplica ele Parece que ele vai tirando a base Sabe? Então por isso que eu não gostei Ó Rosa ficou No meu braço No meu braço não deu vendo, não Ah, agora começou a ficar aqui no braço, ó Um pouquinho rosinha Bem clarinho, viu, gente? É um rosa bem sutil, bem clarinho Mas deu certo, ó Esse funcionou aqui É que eu não gostei muito do Ele por cima da base Porque ele fica tirando a base Mas, ó Agora tá ficando mais fortinho ainda, ó Vai passando tempo Vai ficando mais forte Realmente ficou rosa, gente Só não gostei da textura dele Não Prefiro em pó Ele é bem cremoso Ó Tá vendo? Ele é cremoso Ele não é em pó, não É cremosinho, ó Aqui embaixo já ficou rosa no dedo Tá vendo? Ó Ó os brilhinhos Ele tem meio que um brilho Acho que é o que faz efeito, né? O negócio de ficar rosa Bom, funcionar funciona, tá, gente? Esse que funcionou Eu só não gostei da textura dele Meia em gel Meia pastosinha, né? E eu achei que quando a gente aplica Ele meio que tira a base Eu acho que usando sem a base Ele dá mais certo Mas eu não gosto de nada Grudando no meu rosto, né? Eu não sei se eu vou usar muito ele, não Bom Vamos testar agora o nosso iluminador em gotas Ai, que lindo Ele aqui na revista, ó Iluminador em gotas Corpo e rosto Na cor dourada Tem 18ml Olha que coisa linda ele E ele de R$39,99 Tá por R$27,99 Use no rosto e no corpo Para um efeito radiante E esteja pronta para brilhar Eu não gosto de brilho no corpo, não Mas no rosto eu amo Então vamos testar ele, ó Ele tem um conta-gotas assim também Vou pegar o produto, ó Se bem que não precisa nem aplicar Acho que só o que mela aqui na pontinha já dá Ó, vou colocar aqui, ó Assim E vou estar espalhando com o dedo Olha como ele ficou bem rosa O blush, gente Ó Vai passando o tempo Ele vai ficando mais rosa, né? E vou espalhar aqui com o dedo mesmo, ó O iluminador Aqui, ó Com o dedo É, ele é bem sutil Não é nada escandaloso, não, ó Acho que ele deu até uma sumida Eu tenho esse daqui também, ó Lembra desse daqui? Desse iluminador? Eu gosto dele também antes da base E esse daqui eu ia deixar mais Para usar assim mesmo Em cima do blush Assim, ó Em cima do blush eu ia usar ele normal Mas esse blush Como ele também é cremoso Acho que junta os dois Sei lá Ó Borrou de rinho aqui Depois eu limpo Mas o iluminador é muito sutil, olha Quase não aparece É uma coisa bem leve Que eu gosto, tá? Eu acho legal Vou colocar um pinguinho aqui Um pinguinho aqui, ó Vou espalhar assim com o dedo Ó Vendo como ele fica bem sutil? Aqui Quando a gente Assim que a gente coloca Ele fica bem douradão Mas depois que esfuma, ó Ele fica bem sutil Bem leve Deixa eu colocar aqui Nossa, o blush agora Pigmentou muito, gente, ó Tá muito vermelho No meu braço também No meu braço também, ó Ficou rosinha, tá vendo? O blush deu certo Graças a Deus Vou aplicar aqui Acho que eu coloquei muito Iluminador aqui em cima Ah, eu gosto de iluminador sim Ele fica seco também, ó Ele seca O que eu tô fazendo? Ele fica sequinho na pele também Não fica grudando, sabe? A pele absorve ele Achei bonito o iluminador Muito simples, assim Muito leve Gostei também Gostei do blush também, gente Super funcionou Só não gostei da textura Mas ele ficou rosa, olha Tava com medo Não comente, vocês viram, né? Tava vendo nada Mas depois de uns 3 minutos 4 minutos Ele começou a ficar rosa, ó Aí eu fiquei mais calma, né? Tô traumatizada, vocês sabem Bom, o iluminador eu gostei bastante dele Achei ele bem sutil, bem leve Pra quem gosta de uma coisa mais leve Eu acho que vai gostar dele, ó Ele não fica peguento Ele fica seco Ele dá uma secada na pele A pele absorve ele E eu acho que se você quer uma coisa mais brilhosa Você pode colocar mais um pouquinho por cima E vir espalhando assim Dando no tapinha Que ele também dá certo Ele fica mais brilhoso Você vai dosando aí a forma que vocês querem Mas eu gostei sim Gostei dos dois Gostei do blush E gostei do iluminador, tá? O blush só podia ser seco Mas eu acho que se ele fosse seco Eu não ia fazer esse efeito, né? Bom, vamos para a nossa última fase Que é o batom Tô muito nervosa Deixa eu limpar meu Você só vai tirar essa base da minha boca Quando eu gravei o outro O verde Que não deu certo Vocês viram aqui no canal Eu mandei uma mensagem Para a abelha rainha Lá no Instagram E eles me responderam Falaram que ia ver os lodges E tudo mais Ia ver com o pessoal lá da produção Lá que faz, né? Que fabrica Para ver qual foi o erro E tudo mais E agora nós vamos testar o black Vamos ver se o black Dá certo Ó, senhor, senhor Vamos ver que cor que fica na boca, né? O preto Pera aí Aqui no catálogo Fala que a boca fica assim, ó Um tom mais marsala Mais vinho, tá vendo? A cor dele é preta Mas ele fica mais ou menos nessa cor Esse daqui foi o que não funcionou daquela vez, né? Agora vamos testar esse Vou bem ansiosa Ó, vou até chacoalhar aqui Ô, senhor, abençoa E vamos passar na boca Vamos ver Ó, ele é preto mesmo Na boca Textura de gloss Sem brilho, sem nada Ó Vou passar em cima Ó Passei Olhando aqui Ele continua a cor que vem Não consigo ver ainda Um vermelhinho Ou um marsala Continuo vendo ele escuro Eu também gostei Confesso Gostei ele assim Nessa cor que vem Mas vamos esperar um pouquinho, né? Da outra vez A bela rainha falou Que tinha que esperar uns 40 minutos Eu falei pra eles Eu falei porque o dia todo Eu gravei vários vídeos depois E ele não ficou rosinha Então vamos ver esse, né, gente? Ó Vou esperar um pouquinho Vou guardar um pouquinho E depois a gente volta Vou mostrar pra vocês Se ele ficou mesmo Marsala Aqui eu olhando Ele continua na mesma cor Ó Aqui ele continua escuro, né? Ainda não vi a transformação Olha o blush Como é que ficou Bem pigmentado Olha o iluminador Que bonito Então vou esperar um pouquinho aí O batom Pra gente ver se ele vai ficar Marsala E depois eu volto Acabou, amiga? Fique aí Não me abandono nesse momento Voltando, amiga Olha que deu certo Aqui a cor dele preto, ó E aí ele ficou Marsala mesmo, gente Funcionou Que benção! Tava toda preocupada Mas, ó A cor dele pretão E a boca como é que ficou Bonita, Marsala Ai, eu amei Ele não tem brilho, tá? Esse aqui não tem brilho, não Aí ele fica só no gloss mesmo Sem brilho, sem nada Mas, olha Ai, tô feliz, gente O blush deu certo Esse deu certo Agora eu vou testar o verde Com vocês Vou postar aqui nos stories Mas eu adorei Eu amei de paixão Que deu certo Gravei o vídeo Já tem um tempinho E eu queria mostrar pra vocês Que, ó Eu tirei o meu batom Ó Tô sem o batom E ele ficou Aquele rosinha de fundo Sabe? Olha Ai, eu amei esse fundinho É o rosa que eu queria No verde Ó, tô sem batom nenhum Na boca Hum Eu amusei E aí ficou esse rosinha Assim, de fundo Que eu amo, né? É igual o embalo O embala que fica Essa corzinha assim, de fundo Eu adorei Olha como é que ficou O meu pincel de blush Ó Ficou rosinha, tá vendo? Bom, vocês estão vendo Aqui no meu rosto também Que deu muito certo E eu amei hoje Que deu tudo certo Nossa, tava muito preocupada Tava bem nervosa Tava bem, assim Ansiosa, né? Com esses produtos Mas deu tudo certo Eu amei todos eles Muito obrigada, Neia Muito obrigada mesmo Amei esses lançamentos Todos A Neia, gente Ela atende a região de Guarulhos, tá? E São Miguel Paulista Quem tiver interesse em revender Ou em comprar produtos da abelha A Neia atende essas regiões, tá bom? Só entrar em contato com ela Todos os contatos Telefone, WhatsApp, Instagram Tá tudo aqui embaixo Tá só vocês clicar E entrar em contato com elas, tá bom? Então, se vocês gostaram Eu amei o delineado Eu amei o batom Eu amei tudo Comenta aí se vocês gostaram Se vocês já estão usando Se deu tudo certo com vocês também, tá bom? Vai lá no Instagram Que a gente conversa bastante por lá E é isso, meu amor Um beijo no coração maravilhoso Da minha vida inteira E a gente se encontra no próximo vídeo A gente se encontra aqui amanhã Seremos juntas novamente, tá bom? Te espero Beijão e até lá Tchau